Meus amigos, todos bem? Eu sou Jeremias Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de apresentar uma área pequena, mas grande no seu potencial. É uma área de um amigo muito querido e por isso eu fiz questão de vir gravar para ele. Vem comigo que eu quero te mostrar. Nós estamos aqui na cidade de Taubaté. Estamos a 12 quilômetros da Dutra, não mais do que 1,5 quilômetro de estrada de chão, o restante é tudo asfalto. Eu estou te mostrando essa área apenas para você ter uma ideia de como que ela poderá ficar, porque é exatamente esta área ao lado. É uma área aqui de 39.800 metros quadrados, absolutamente regularizada, toda documentada. Ele deixou aqui que o vizinho, que é exatamente esse, pudesse fazer um pequeno mangueiro e tivesse aqui um gado, onde ele pudesse ter aqui suas vacas, onde ele tira uma quantidade razoável de leite e por ele não usar, ele simplesmente cedeu. E o amigo, você sabe que na área rural ter um bom vizinho é muito importante. O vizinho acaba cuidando para ele também. A área é exatamente isso aqui. Eu acabei andando nela toda. Não vai fazer muito sentido andar agora registrando a imagem, até porque tem um eucalipto. Você vai ver muito pouco. Mas se você quiser ter uma ideia de como é a topografia, você pode ver pela área do vizinho aqui. Ele planta aqui uma boa quantidade de milho. Ali em cima ele tem um capinhaçu, onde ele aproveita e abastece o silo e alimenta os seus animais. Aqui o ideal é você vir com o seu arquiteto, com a sua arquiteta, fazer um projeto de como você gostaria. Imagina uma casa muito bonita, uma vista linda, porque você tem exatamente essa vista. Você tem a vista aqui para a Mata do Bugio, que por sinal é uma área preservada. Dizem até que o bugio não está mais aqui. Até mesmo o vizinho já falou, olha ele mesmo, os bugios não estão mais aí não. Em determinado momento eles acabaram indo embora. Mas a área continua preservada. Ele disse que o mais bonito aqui é de manhã cedo, nos dias de frio. Sabe quando você está chegando no litoral, que você vê aquela neblina forte? Ele falou, é exatamente a mesma visão que a gente tem. É como se nós estivéssemos no meio das nuvens. E por isso, vale a pena você projetar e ver exatamente como vai ficar a sua vista depois que você fizer a casa na parte mais alta, com aquele gramado. Você faz um platô para ter aqui um campeão de futebol society, uma sauna muito legal, um salão de eventos ou um salão de jogos. E você vai poder ter um evento bonito para a sua família. Quem quer gerar renda, porque essa é uma área que tem vocação, inclusive, para salões de eventos, é uma possibilidade. Mas para quem quer usufruir, está muito prático, tá bom? Vai ser um prazer te atender aqui, te receber. Essa área hoje é pedida R$ 990 mil, para você ter 39.800 metros quadrados, numa extensão da cidade. Você está comprando área rural, mas é praticamente uma extensão da cidade, porque nós estamos muito perto. Dá para você morar aqui e todos os dias facilmente ir para o seu trabalho, levar as crianças para a escola. Porque são não mais do que 12 quilômetros. Vai gastar de 18 a 20 minutos. Com toda essa tranquilidade e a qualidade do ar puro. Eu estive agora há pouco lá no final, não vou mostrar, mas é exatamente a casa construída no terreno de fundo. Uma casa de padrão de condomínio, mas uma casa de alto padrão. Claro que aqui você pode fazer um imóvel mais contextualizado para a área rural. Você pode fazer uma casa um pouco mais rústica, porque lá ele acabou fazendo uma casa contemporânea. E aí você pode fazer com o privilégio de ter toda essa vista no entorno. Para quem, repito, quer o conforto da cidade, mas não abre mão da qualidade do ar puro do campo, você tem aqui. Esse vizinho optou aqui por fazer mais um silo. Ele tem uma boa capacidade, ele está colhendo aqui 10 toneladas de milho por hectare. É uma área pequena, mas é o suficiente. Esse senhor preferiu arrendar uma área ao lado, onde ele tem um gado lá, porque no caso dele, ele vive disso. Mas se o seu caso é um lazer, porque essa área está muito propícia para isso, está fácil. É somente contratar uma empresa para fazer a limpeza, uma pessoa para fazer a limpeza, tirar o que você quiser aqui, porque é eucalipto. Eucalipto é fácil para limpar, não demanda autorização, não demanda IBAMA, nada disso. É algo muito simples, porque ele é exatamente feito para corte. Então está pronto para você retirar. Quero ter o prazer de te receber, te apresentar essa área que é de um amigo muito querido, absolutamente documentada, absolutamente regularizada, pronta para você fazer uma chácara agradável, campeão de futebol society. Fim de semana você já vai querer correr rápido para cá, ou talvez você nem queira sair daqui durante todos os dias da semana, porque esse ar puro, isso faz bem demais, amigos. Isso é uma qualidade de vida excepcional. Dá para fazer uma bela horta, inclusive ali na frente, a pessoa tem uma área grande, com um pomar fabuloso. Vai ser um prazer te atender. O telefone está aqui embaixo, entre em contato, venho aqui te acompanhar rapidamente, para que você possa fazer aqui, desenhado 100% do seu gosto, essa chácara incrível, do ladinho da Dutra, pertinho aqui de Taubaté, num lugar que é um verdadeiro oásis. Abraço grande, aproveita, já curte, já manda para algum amigo, que você sabe que está procurando uma chácara legal perto da cidade, e eu estarei com você aqui em breve. Música Música Música